O levantamento, mais uma vez a defesa do Botafogo levando vantagem, a sobra é com o Franklin Olha a recuada mal do Franklin, vai pintar o gol, Cadu Baroni, mano a mano, rolou pro Thiago Reis Sensacional, Matheus Abreu Esse é o Yamada, o passe do Yamada errado, o Nicolas na recuperação, olha a chance do Botafogo O Nicolas bateu, fraquinho demais pra defesa, Cadu Baroni, até de aproximação, quem vem foi o Mantuan Olha a tabela, um dois bonito, o Mantuan na entrada da área, a sobra, pro Cadu Baroni, o chute Essa bola passa perto demais, quase um golaço do Botafogo O Paulista não fez gol, né, terceiro jogo, por enquanto, é o terceiro que vai passando em branco Já o Botafogo que estreou com vitória, vai chegando a quatro pontos Olha a enfiada de bola, o Domini vai pintar o gol, a sobra cai E o Naraga foi travado Prontidita, né, os times jogam de forma aberta, os dois buscando obviamente a vitória Arthur faz o levantamento, quem é que sobe? Tá marcado o pênalti É pênalti pro Botafogo Tiago Reis Autorizado pelo árbitro Tiago Reis Respira Pensa Parte lentamente pra batida Gol Do Botafogo Do Botafogo